Olá pessoal, meu nome é Wilson Alessandro de Moura, eu sou Gilson Bueno Júnior, nós estamos representando aqui nosso colega Jean de Araújo Schneider, sob orientação do professor doutor Bruno Estevão de Souza. Nós somos acadêmicos do terceiro período do curso de Engenharia de Aquicultura, aqui no Instituto Federal do Paraná, aqui no campus de Foz do Iguaçu. Bom, nós viemos apresentar para vocês o trabalho de frequência incubatória de fêmeas Neocaridina da VIDE. O Neocaridina da VIDE é uma espécie de camarões de água doce, ele é bem popular entre os aquaristas devido a sua variedade e coloração bem vibrante e tem um preço médio por atacar de 3 dólares no mercado atacadista, que é bem atrativo. E para que essa atividade se desenvolva de maneira rentável e produção em níveis mais aceitáveis, é necessário também a gente aumentar a quantidade de informações acerca da biologia reprodutiva dos camarões Neocaridina da VIDE. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi verificar os aspectos da biologia reprodutiva das fêmeas dessa espécie. Mais especificamente, verificar também a frequência incubatória das fêmeas. Para isso, foi utilizado, no nosso experimento, 48 machos adultos com média de 1 cm cada e 16 fêmeas adultos entre 1,7 cm. Em 16 unidades experimentais, que era na proporção de 3 machos para cada uma fêmea por unidade. Cada unidade consistia também com um volume útil de 35 litros, que seria o aquário, contendo o termostato e tinha um filtro biológico tipo esponja para a ação e uma porção de musgo de java, o táxifilo barbiere. E foi feito aqui no laboratório de ornamentais Instituto Federal, aqui no campus Foz do Iguaçu. E os aquários, eles estavam adicionados dentro de uma sala climatizada com ar-condicionado e com um timer fotoperíodo controlado para luz, que ficava ligado durante um período de 10 horas a luz e se desligava no período de 14 horas e assim sucessivamente se intercalava. Aqui na foto, o lado esquerdo seria o camarão macho e o da direita a fêmea. A fêmea tem sempre uma coloração mais hidrântica, macho, ela construiu a cela, onde tem a parte dos ovários. E a alimentação, ela era realizada uma vez ao dia. Ela era feita com ração em flocos, né? Era umedecida essa ração antes e aplicada em cada unidade. E ela tinha uma concentração de 49% de proteína bruta. E semanalmente também, em cada unidade, a gente era trocada a água com a parcial de 50% do seu volume, certo? E também eram analisados os parâmetros físicos da água. O pH, temperatura e o oxigênio dissolvido. E durante o período de 30 dias, também foram observados o número de incubações, o número das equidíases das fêmeas, o tempo de incubação, o seu intervalo entre equidíases e a sua prole média também. E a partir desses parâmetros, eram obtidas as médias e desvio padrão de cada indivíduo. Após 30 dias de experimento, os parâmetros da água tiveram os valores, ficaram, né? Permaneceram os valores médios de 25 graus de temperatura, 7,6 para pH, né? pH de 7,6, um pH básico. E o oxigênio dissolvido ficou em 6,5 miligramas por litro, que são condições favoráveis ao cultivo desse camarão. Então, a partir dos parâmetros que foram mensurados diariamente, foi possível obter essas médias e o desvio padrão, que deram origem a essa tabela, a tabela 1. Aqui é possível ver que a frequência de incubação e a frequência de equidíase tiveram valores muito próximos, né? Assim como o tempo de incubação, relacionado ao período de incubação, e o tempo entre uma equidíase e outra, né? O intervalo da primeira equidíase até a segunda, também tem alguma relação devido aos valores de média muito próximos. A prole, por sua vez, o número de juvenis por fêmea, ficou em média de 13 juvenis por fêmea, com um desvio padrão de 2 juvenis por fêmea. Observando esses valores, fica fácil ver que existe uma relação entre a equidíase e a incubação, porque após a equidíase, o macho vem, copula com a fêmea, e ela pode fazer a incubação. Durante esse ato, o macho pega, monta na fêmea, vira e faz a cópula ventral, né? Alinha o ventre com o ventre e faz a cópula. E após a cópula, ocorre a fecundação e oito horas depois, já é possível ver a fêmea incubando os ovos. Ocorre uma descida dos ovos do cefalotórax para uma cavidade na frente dos pleópolis, onde ela incuba por um período de aproximadamente 15 dias. Nós podemos verificar também que a incubação é um parâmetro muito mais preciso que a cópula. Porque muitas vezes o macho e a fêmea, no caso, na proporção 3 para 1, né? A fêmea podia copular com outros machos e nem por isso era garantida que ela foi fertilizada. Isso porque algumas vezes os machos apresentavam uma diferença de tamanho muito grande em relação à fêmea, pode acontecer. Algumas vezes eles não tinham habilidade para fazer a fecundação, não conseguiam alinhar. E em alguns casos também o macho era estéreo, o que é uma coisa bem comum, assim, nos camarões no Caridina. Alguns machos são estéreis mesmo. Nós podemos observar que a frequência de incubação, ela ocorre uma vez ou 1,5 vezes a cada 15 dias, podendo ocorrer até duas vezes no mês. Que depois pode gerar uma nova equidise e uma nova cópula. Então, concluímos que a fêmea Neocaridina David, ela pode incubar em uma frequência de 1,54 vezes a cada 30 dias, podendo incubar até duas vezes nesse período, né? Com uma prolimédia de 3 a 15 juvenis por incubação. Demonstrando que são camarões, assim, de fácil cultivo. Muito prolíferos e animais muito interessantes de se estudar no ponto de vista ornamental, pelo seu alto, pela sua grande procura, né? E o preço deles também, pode variar de R$13,00 até R$35,00 de acordo com a linhagem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.